Pois é, Tatu, essa situação toda aí aconteceu por volta das nove e meia da noite. Mas veja só, cidadão de 32 anos de idade começou a danificar um veículo, um ônibus de transporte coletivo de passageiros que não é do terminal rodoviário, não é da aviação Morama, é um ônibus particular de uma escola aqui da cidade. A polícia militar foi acionada, chegou no local e descobriu que esse cidadão estava ali dentro tentando quebrar tudo. Já havia desferido alguns chutes de pontapés no parabrisa, danificado o parabrisa, como a gente vê. Nessas fotos aí, encaminhadas inclusive pela própria polícia militar para registrar o dano causado ao patrimônio particular nessa situação. O motorista real, de verdade, o cidadão que é responsável pela condução deste veículo, tem 61 anos de idade. Foi ele que chamou a polícia, por quê? Porque esse homem de 32 anos aí, esse malucaço, ele entrou no ônibus e queria dar partida, queria sair dando um rolê. Veja só, muito louco, queria sair dando um rolê no busão, nove e meia da noite. A polícia militar então o impediu, né, de cometer este ato e o conduziu até a delegacia. Mas no caminho, os policiais lembraram desse cara, opa, esse cara a gente já conhece ele. É a mesma equipe que estava trabalhando, se tocou, falou, opa, esse cidadão aí nós já abordamos ele pela manhã. No finalzinho da manhã de ontem, ele havia sido detido com uma faca, depois que teria tentado agredir um cidadão no ginásio de esportes, em volta do ginásio de esportes Amário Vieira da Costa, próximo ali do 25º Batalhão da Polícia Militar. Ele teria corrido, saiu correndo atrás, olha a faca, olha a faca, saiu correndo atrás do cidadão, que imediatamente chamou a polícia. A polícia chegou rapidamente, conseguiu detê-lo e conduzi-lo até a delegacia, mas ele somente foi ouvido e posteriormente foi liberado para que à noite então cometeste este ato. Não é que é para que à noite, né, mas à noite acabou praticando este novo ato e foi pela segunda vez, em menos de 12 horas, conduzido até a delegacia de polícia. Foi colocado então à disposição da justiça, mas o que foi constatado é que esse cidadão sofre das faculdades mentais, tem problema na cabeça. Tanto de manhã ele teria cometido este ato, estava transtornado e também à noite aparentava estar transtornado. Provavelmente agora, depois de ser ouvido pelas equipes policiais, será submetido então a um tratamento médico, porque neste caso não cabe à prisão deste cidadão, mas ficou recolhido temporariamente por ter causado dano a este veículo particular por volta das nove e meia da noite no centro de Umarama. As imagens são de Alain Gabriel. Eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu. Obrigado. 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 Obrigado.